Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a dificuldade, se eu tive alguma dificuldade ou não de falar o espanhol quando eu cheguei aqui na Espanha. Algumas pessoas já me disseram que eu tenho muita facilidade em falar o espanhol. Algumas amigas minhas e pessoas que não são amigos e assim, mas que eu começo a conversar, sempre me dizem, nossa, você fala muito bem o espanhol. Já sei que é porque eu também estou aqui há muito tempo, mas eu acho que a forma como eu falo o espanhol também não é devido tanto ao tempo que eu estou aqui, se não por eu ter esse sotaque espanhol de algumas palavras que foram derivadas do português dos meus pais de Portugal. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu vivo entre Espanha e Portugal. Eu nasci no Brasil, nos primeiros vídeos eu falo um pouquinho sobre a minha vida e assim, mas meus pais são portugueses e eu desde pequena imitava muito eles. Então, para mim, foi muito fácil eu falar o espanhol, porque muito do espanhol tem muita relação com o português de Portugal. Por exemplo, as pessoas que falam português em Portugal não falam que nem a gente carro, né? Eles falam carro. Então, para mim, era natural eu falar uma palavra em espanhol, por exemplo, a palavra roqueiro, não? Então, é muito fácil para mim eu falar, essa pessoa não é roqueira e é muito fácil para mim falar esse R e eu vejo que muitas pessoas que são brasileiras e que estão aqui há muito tempo têm muita dificuldade nessa pronúncia do R, não sai direito e, enfim, não é que as pessoas não vão te entender. Claro que sim, que vão te entender, só que eu acho que fica um espanhol muito mais bonito quando a gente pronuncia principalmente esse R, que eu acho que eu vejo que aí onde tem grande dificuldade a maioria dos brasileiros que eu já conversei ou que eu, por exemplo, estou na rua e às vezes escuto alguma pessoa falar espanhol e se é brasileiro, eu logo vejo. O erro vai muito aí. Esse R que eles dizem, ra, é em relação ao R quando é doble, não é? Quando é duplo R. Por exemplo, que nem a gente diz carro, não é? Que tem dois R's. E algumas palavras que só tem um R, eles também falam esse R. Mas existem algumas outras que só tem um R e eles falam o R normal. Eu até coloquei aqui pra vocês verem a diferença. A palavra rodilha, que é joelho, só tem um R. Vê que diferença? E eles não dizem rodilha, que nem me sai. Eles dizem rodilha. Vê como é ro, é diferente. E a palavra aranha, não é? Que pronto, é aranha. Eles dizem laranha. Então, eles usam duas formas de pronunciar o R. Tanto é R como é R, não? Aranha, aranha, normal, que nem a gente pronuncia. Então, é claro, isso daí vai muito da prática. Mas eu queria falar pra vocês como pra mim essa parte foi muito fácil poder passar por tudo isso. Porque a partir do momento que eu escutava uma vez uma pessoa dizer esse R, por exemplo, a palavra arruga. Que aqui se diz arruga. De uma vez que eu escutei dizerem arruga, eu já sabia que era esse R, esse duplo R, não é? Igual diziam em Portugal. Eu lembro que quando eu tava no meu curso de espanhol, porque eu fiz espanhol antes de vir pra cá. Eu fiz porque eu sempre gostei da língua do castelhano, não é? Que é o espanhol. Na forma correta de dizer é o castelhano. E eu sempre gostei muito. E eu quando tava morando no Brasil, eu quis fazer. E aí eu falei pros meus pais e eles me colocaram num curso de espanhol. E eu fiz por três anos e meio. E eu lembro que na primeira classe, justo na primeira classe, a gente tava aprendendo praticamente nada, não é? A professora começou a falar que eu, a minha irmã e um amigo, a gente tinha um sotaque diferente. Aí ela até disse, vocês nunca estudaram espanhol em outro lugar na escola? E assim, eu falei, não, é a primeira vez que eu tô sentada numa classe pra estudar, pra aprender, não é? Como se fala o espanhol. E ela ficou admirada. Eu acho que essa facilidade que eu tenho foi devido a isso. Outra palavra que aqui, por exemplo, eles usam muito é, por exemplo, do chá. Me boia do chá, não é? Que é vou tomar banho. E pra mim essa palavra chá, falar esse chá também é muito fácil. Porque isso também, nessa região onde meu pai nasceu, eles falam muito essa forma, não é? O chê, em vez de chê, por exemplo, do chá, não é? Que no Brasil nem existe, no certo é tomar banho. Mas sempre que essa palavra, pra eles saem em forma de chá. E pra mim, por isso que eu acho que me adiantou muito. Foi uma ajuda muito grande o português de Portugal a imitar os meus pais desde pequenininha. Eu acho que pra mim, eu já tenho esse fonema, não é? Essa forma de pronunciar. Outras palavras que eu queria falar pra vocês em relação a esse ch, não é? Que é o chá, ou chê, ou ti, ou chó, ou tchú. Eu coloquei aqui algumas e eu acho que tem uma que é, principalmente, que junta o chá e o r duas vezes. Pra vocês verem a diferença. Se a gente falar essa palavra em espanhol, sairia chamarra. Que é uma jaqueta, um casaco bem grosso. Agora, se a gente diz essa palavra em espanhol, tipo, uma pessoa que não sabe falar direito, ia dizer chamarra. Então, às vezes, dependendo da palavra, eles vão achar, sim, dificuldade de te entender. Porque, por exemplo, não tem nada a ver se você tá falando rápido uma frase, você diz chamarra, ou você vai dizer chamarra. Sabe? Pra eles custa. O que você disse? Eles vão dizer, não te entendi ou assim. Por exemplo, outra palavra. Tchalé. Eu escuto muita gente falar, tchalé são casas, não é? Casas, assim, grudadas e tal. Eu vejo a maioria dos brasileiros, não fala tchalé. Fala chalé, chalé, chalé. E são coisas que você, com o tempo, você pode pegar, sabe? Porque fica uma forma mais bonita, eu acho, de dizer. E não é tão difícil. Esse, principalmente, eu acho que é muito mais fácil. O tchá, tchê, ti, do que esse r. Eu acho que é mais complicado a parte do r. Por exemplo, outra palavra. Tispa. Essa pessoa tem uma tispa, ou essa pessoa tem uma energia, ou assim. Tem chispa. Vê? É diferente. Tiste, que é uma piada. Tem um, fez um, isso é um tiste. Ou então, isso é um chiste. Tem coisas, o ti, eu acho que é mais difícil pra eles entenderem. Por isso que vai a dica aí pra vocês, pra vocês treinarem. Pra vocês que querem vir pra cá. E pra treinarem essa parte de como falar. Essas duas palavrinhas, assim, em espanhol. Que eu acho que já vai adiantar muito. Na forma como vocês possam se comunicar com as pessoas. Espero que tenha dado pra ajudar vocês, de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários. Que pra mim, é sempre um maior prazer poder ajudar vocês. E falar desse tema pra mim é muito fácil. Porque eu gosto muito de falar espanhol. Sempre gostei, não sei se tinha esse desejo, assim, dentro de mim. E pra mim, de verdade, é um prazer enorme poder estar ajudando vocês. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!